Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocou e cordou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha E já cocou e cordou na galinha Levanta, que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou na hora que você vê aquele coisinho daquele tamanzinho Pela primeira vez ali na maternidade mesmo É uma mistura de sensações É diferente, é um negócio assim que é inexplicável mesmo Eu acho que muda totalmente a vida de qualquer pessoa Uma criança dentro de casa Principalmente o convívio familiar entre marido e mulher A rotina é totalmente outra É noite sem dormir Em compensação é totalmente satisfatório É a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa no mundo É muito bom mesmo É a melhor sensação que se pode sentir Eu só vim pra te ver Parabéns 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 Viva sempre a sorrir É pipi É pipi Mas não é piquenique É hora É hora Não vá embora agora Ha, ha, ha Para pra te vir Uma vida linda É pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar Eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Viva sempre a sorrir Amor, eu só tenho a te desejar muita saúde Que você cresça um menino feliz Saudável Com Deus no coração E que tudo vai dar certo na sua vida Eu vou estar sempre do seu lado E que a gente possa comemorar esse dia Por muitos e muitos anos E é isso Eu te amo muito Amor, eu só tenho a te dar certo na sua vida Amor, eu só tenho a te dar certo na sua vida Amor, eu só tenho a te dar certo na sua vida